E aí, Sermão, o que tá com você aí hoje? Sua prima? Sim. Cadê ela? Oi, gente. Ih, é Sofia. Vamos, o que a gente achou aí hoje, gente? Um caracol gigante. Aquele que não é pra botar a mão, né? Esse é venenovo, né? Vamos ver o tamanho dele? Olha só o tamanho dele, galera. É monge. Ele deve ser adulto. Esse a gente não é pra botar a mão porque é sujo. Ele deve ser adulto. Não, é filhote esse. Ele tá morto? Ele não tá mexendo. Olha lá, ele tá se mexendo. Nojento, né? É nojento. E ele também é muito lento. Ele é lento. Mas lento, ele não é tudo mais. Não, não. Ih, olha o boquinha dele. Tá saindo, tá saindo. É santana. Monstruoso, hein? É santana. Legal, galera. Esse aqui não pode botar a mão, tá, pessoal? Esse é venenoso. Aí só pega de longe. Olha, ele tem um monte de ouro. Né? Tem quatro. Quatro. Não, ele tem dois olhos. Isso aí de baixo é a boca dele. Ele é tipo um bigode aqui. Ele quer comer a golaça. Tá saindo, galera? Ele tá aqui, ó. Samuel e Sofia. Não seja Sofia, hein, galera. O canal dela. Não seja Sofia. Não seja Sofia. Você achou mais o que aí, Samuel? O que você achou aí, Samuel? Mais um caramujo. Porque aí você não tá mesmo não, né? É caramujo. É caramujo. É caramujo esse grande fio. O caramujo é aquele que fica na água, né? Tá que eu sei. E ele ainda não saiu. Ele acaba cheio de cabelo. Tá fumado. Agora eu tô na casa. Vamos ver se ele vai andar. A cara que ele ode. Será que vai demorar 599 bilhões de anos? Aparece aqui. Aparece aqui. É caramujo. Tchau, tchau. 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 É venenoso, Samuel? Sim, não pode pegar. Só se você tiver uma luva de bioma. Isso aí. E sempre que botar a mão em bichos, lavar a mão, não é isso? Sim. É porque ele é sujo, ele vem do esgoto. Isso aí, isso aí vem do esgoto. Não bota a mão, gente. É só pra estudo, ser típico. É só olhar, observar, tá bom, galera? Dá tchau aí, galera. Tchau. 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 Tchau.